Por amor Por qualquer parada Mas, amor, não vou por essa paixão Pois é que você me tem no coração Vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Eu amo você Eu amo você Você tem que atabragar esse meu coração Eu amo você Todo corpinho me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim E até o amor Te esqueço até de mim Você tem que atabragar esse meu coração Todo corpinho me entregue em tuas mãos Eu não disse Que ninguém do mundo vai te amar assim E até o amor Te esqueço até de mim Pra cantar essas tem que levantar Você, mulher Sou pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Eu entrego minha vida toda em tuas mãos Abro todas as portas do meu coração Prendo, vendo, vendo a mão Por qualquer parada Põe a mão no corpo Por essa paixão Pois é que você me tem no coração Beijo nos teus olhos Pois é que você me tem no coração Beijo nos teus olhos É um tocar meu corpo Uou, uou, uou Eu amo você Eu amo você Sente que ela tá branca nesse meu coração Eu amo você Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim E há tanto amor Você tem que ela tá branca nesse meu coração Tô de cormel, me entreguei em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim E é tanto amor Que esqueço Até de mim Você tem que ela tá branca nesse meu coração